O diretor e parte do elenco do filme, que compete pelo Leão de Ouro, conversaram com a imprensa nesta quarta-feira. Birdman conta a história de um ator que ficou famoso por interpretar um super-herói, mas que em declínio decide voltar à sua antiga glória montando um espetáculo na Broadway. O filme foi aplaudido e bem recebido pelos críticos na manhã desta quarta-feira. A exibição oficial está prevista para esta noite. O elenco conta com Michael Keaton, de 62 anos, que interpretou o Batman do diretor Tim Burton em 89, além de Emma Stone e Edward Norton. Premiado em Cannes por Amores Brutos e Babel e indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2000, Inyaritu ganhou reconhecimento internacional e é considerado um dos diretores mais talentosos de sua geração. Dos 50 filmes que serão exibidos, durante o Festival, 20 vão competir pelo Leão de Ouro. A entrega vai ser feita em 6 de setembro. Então o fato é uma pergunta para o Sr. Robert. É verdade.